Música Vejo um muro branco e um bom pássaro Vejo uma grade e um velho sinal Exagero natural De coisas naturais Quando eu falava dessas cores óptidas Quando eu falava desses homens sólidos Quando eu falava desse demoral Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão mortal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro marginal Lá para o embeirão Cavaleiro negro que viveu mistérios Cavaleiro e senhor de casa e árvore Sem querer descanso bem dominical Menino aquele que viveu mistério Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL